Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que está circulando uma treta entre a banda Paulentinha do Arrocha e Ayrton Viola Tudo porque da música Taco, Taco e não pega Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes de eu mostrar aqui pra vocês essa polêmica que está circulando aí nas redes sociais Eu gostaria de indicar um videoclipe que saiu agora, tá super top Saiu hoje esse videoclipe, hein? Do meu parceiro Breno Santos, ex-vocalista da banda Pancadeixo Quem não se lembra de Breno Santos cantando na banda Pancadeixo? Pois é, agora em carreira só, ele lançou o videoclipe com parceria de Eduarda Alves A cantora de brega lá de Recife Eles lançaram esse videoclipe, eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês passarem lá e poder conferir Eu quero ver todo mundo indo lá e comentar Eu vim pelo canal Emerson Easley Quem comentar lá eu vou lá e vou também vou responder os comentários, tá bom? Então eu quero ver todo mundo indo lá Com certeza você já ouviu o meme Taco Taco e não pega O meme que foi bastante conhecido nas redes sociais nos últimos dias O meme que é de um mecânico lá de Vitória da Conquista E esse meme ganhou muita repercussão logo após Ayrton Viola criar um remix E soltar aí nos grupos no WhatsApp e isso viralizou bastante Eu trouxe até um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso pra vocês Caso algum de vocês não viram, eu vou deixar o link aqui na descrição Pois é, mas tá rolando uma polêmica muito grande sobre isso A banda Polentia do Arrocha foi lá e subiu esse meme para o YouTube Só que hoje, hoje quando eu estou fazendo esse vídeo, tá gente? Algumas pessoas vieram aqui no YouTube para ver a versão da banda Polentia do Arrocha E não encontrou Eu também vim ver aqui, eu vim ver aqui as pessoas só Emerson, a versão da Polentia do Arrocha não tá? Eu vim ver aqui, quando cheguei aqui não topei Eu falei, então vou ter que entrar em contato com ambas as partes para saber o que foi que aconteceu Eu entrei em contato com Ayrton Viola para saber o que foi que aconteceu Ele me afirmou que a banda Polentia do Arrocha foi lá e registrou a música no nome deles E também subiu aqui para o YouTube primeiro do que ele Então ele foi lá e deu um strike Como vocês sabem, não sei se algum de vocês sabe A música, o direitos da música está com Ayrton Viola, o criador do remix Aí também ele foi lá e me deu essa versão E eu também entrei em contato com Patrick da banda Polentia do Arrocha Porque aqui no canal Emerson Weasley a gente só trabalha com a verdade Então a gente tem que ouvir as duas partes Patrick Polentia me afirmou que ele não registrou nenhuma música Ele só subiu aqui para o YouTube como diversos outros cantores subiram Ele também falou que não tem nada contra Ayrton Viola E que também entende muito o lado dele de ter dado o strike na música Ele também falou que só ficou meio triste porque aqui no YouTube tem diversas versões E Ayrton Viola foi lá e não deu strike, só deu strike nele Ele falou também que não está triste com isso Que Ayrton tem todo o direito já que a música está no nome dele Foi isso aí que aconteceu, as duas partes se explicaram Caso alguém tenha alguma coisa contra, queira acrescentar mais alguma coisa É só entrar em contato comigo pelo meu Instagram que é arroba Emerson Weasley Bom gente, a treta foi isso aí, eu expliquei para vocês E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal Ative o sininho de notificações Me sigam lá no meu Instagram, arroba Emerson Weasley Tamo junto e eu espero você no próximo